O transporte alternativo está na mira da Secretaria Estadual da Fazenda. Hoje pela manhã, vários veículos foram parados no posto de fiscalização na saída de Aracaju. Uma operação relâmpago com transporte alternativo de passageiros na saída de Aracaju. A iniciativa é da Secretaria Estadual da Fazenda diante de denúncias de irregularidades na emissão dos bilhetes de passagens. As denúncias que chegaram à Secretaria da Fazenda, nós já estamos atentos a isso e montamos essa operação relâmpago justamente para que a gente possa verificar essa emissão desses bilhetes de viagem e constatar se realmente está havendo a omissão da emissão desses boletos. Uma ação que não agradou muito aos cooperados. Eu não aprovo como eles estão fazendo, porque eles estão querendo que a gente imita a passagem. E nós somos grande Aracaju. A grande Aracaju não imita passagem. Ainda nas abordagens, a Companhia Fazendária da Polícia Militar fez a revista de alguns usuários, diante do grande número de assaltos a esse tipo de transporte intermunicipal. A Polícia Militar do Estado de Sergipe vem intensificando esse serviço e a Companhia Fazendária, como companheira também da Secretaria da Fazenda, vem fazer esse serviço de abordagem pessoal, haja vista que o índice de criminalidade nos ônibus coletivos estão aumentando. E os passageiros pedem mais ações como essa. É ótimo, é ótimo. Era bom que todas as horas, em todas as tópicas fossem feitas esse trabalho, porque a onda de assalto está demais. A gente não tem segurança em lugar nenhum mais. Durante a operação, todos os ônibus abordados estavam com a emissão irregular de bilhetes. E diante desses flagrantes, a Secretaria de Estado da Fazenda vai abrir um procedimento que investiga a sonegação fiscal. Embora o veículo estivesse cheio, estivesse com toda a sua lotação, apenas um bilhete de viagem havia sido emitido. Então, já se configura aí a prática de sonegação fiscal. Então, nós estamos coletando mais dados, mais informações e mais provas para abertura de procedimento, para que as cooperativas, se for o caso, as cooperativas possam responder. Foi apenas meia hora de atuação e ainda teve a participação da Polícia Rodoviária Federal numa fiscalização preventiva nas estradas. Cada órgão está atuando dentro da sua área de competência. Nós estamos fiscalizando os motoristas, excesso de passageiro, alcoolemia e também aproveitando, apoiando a PM na fiscalização de segurança pública. É excelente esse trabalho, viu?